Sejam todos bem-vindos a bordo, muito prazer, meu nome é Pamela Lopes e hoje vamos falar sobre algo que aconteceu há exatamente três anos atrás a regulamentação da profissão estética. Quem é que hoje pode efetivamente, pautado e em lei de forma legal, realizar limpeza de pele? Sou da área da saúde, Pamela, sou profissional fisioterapeuta, enfermeiro, farmacêutico, sou biomédico. Posso fazer um curso livre de limpeza de pele e realizar a limpeza de pele? Não. Sou da área do embelezamento, já trabalho em salão de beleza, já sou manicure, se não podóloga, cabeleireira, já faço design de sobrancelha, sou micropigmentadora. Posso fazer um curso livre de limpeza de pele e então oferecer o procedimento? Também não. De acordo com o projeto de lei 13.643 de 3 de abril de 2018 para ser enquadrado no âmbito de profissional esteticista você precisa ter realizado um curso de formação básica em estética você precisa ter cursado um tecnólogo ou um bacharel em estética e para se enquadrar no âmbito de técnico em estética você precisa ter realizado um curso técnico em estética ou precisa até o ano de 2018 ter aí 3 anos de atuação na área de alguma forma comprovada. Aquele profissional que não tem formação técnica, tecnólogo ou bacharel em estética mas me traz a informação de que mas eu já atuo na estética faz 10 anos, faz 20 anos, faz 30 anos tá tudo bem, você pode continuar atuando de forma legal porque você automaticamente na categoria de técnico em estética vai ser enquadrado mas se você até 2018 não tem 3 anos de experiência ou seja, em 2018, 2019, 2020 pra frente, tá? a partir de 2018 se você entrou na estética e começou a atuar por formação em cursos livres somente eu preciso te dar a péssima notícia de que você está atuando de forma ilegal ah, mas quanta gente não faz isso? não tem problema nenhum verdade, muita gente faz isso mas você quer o que? entrar na profissão pela porta da frente fazendo o certo estudando tendo total domínio sobre o que você faz atuando de forma legal ou você quer entrar pela portinha do fundo dando jeitinho brasileiro se escondendo aqui e ali fazendo o negócio meio mais ou menos vai depender de você então se você me pergunta quem pode realizar um curso de limpeza de pele? eu mesma eu ofereço cursos de limpeza de pele online, presenciais e enfim e o quanto de gente eu preciso dispensar porque não se enquadram aí nesses pré-requisitos é assim, surreal se eu fosse pensar comercialmente ah, faz todo mundo mas eu preciso pensar como profissional, formadora de opinião que sou como professora, coordenadora que sou então é importante que a gente olhe aí legalmente o que pode, o que não e que opte por ir pelo caminho certo hoje não temos ainda um conselho mas futuramente quando tivermos e aí? quando baterem na tua porta você vai estar tranquila ou vai estar preocupada porque não está fazendo as coisas aí como deveriam é por isso que para realizar um curso de limpeza de pele então independente de ser o meu ou de qualquer outro profissional o pré-requisito é que você seja técnico, tecnólogo ou bacharel em estética ou se você for de qualquer outra área da saúde sou biomédico, farmacêutico fisioterapeuta, enfermeiro que você tenha uma especialização em estética uma pós-graduação em estética e depois sim você começa a investir em cursos livres cursos de formação livre para que eles sejam extracurriculares para que eles venham agregar para você mas é importante que você tenha importante não essencial que você tenha informação básica em estética não olhe para o teu amiguinho que está fazendo coisa errada para o teu vizinho para o fulano para o ciclano olhe para você e somente se predisponha a oferecer o certo e o teu melhor pensa que o que vai e volta então não olha para quem faz coisa errada não se preocupa você em fazer as coisas certas e se existem profissionais que vendem cursos de limpeza de pele ou de técnicas em estética que deveriam ter como base uma formação primeiro na área mas não ligam para isso vendem para qualquer pessoa comecem a questionar a conduta o caráter profissional dessa pessoa ou ainda a falta de informação às vezes a pessoa não sabe que tivemos essa atualização aí em 2018 então compartilha com ela essa informação tá bem? nos vemos no próximo vídeo não esquece de deixar o teu like aqui embaixo porque é muito importante para o engajamento do canal e para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo então nos vemos no próximo vídeo um super beijo e até tchau 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 tchau